Eita Céu Minha! É agora, é agora! Prefeitura Municipal de Jupessoa! Full Shop! São João Multicultural! Simbora, município! Como vocês agora? Vicente Neri! Jupessoa! Minha meiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou Ei! De onde venho? Não importa Já passou O que importa É saber Pra onde vou Minha meiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem o sol como amigo Rua palhoça no canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu Vem correndo Vem morar comigo Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Vem cá, senhorita, vem morar comigo Vem cá, senhorita, vem morar comigo Vem cá, senhorita, vem morar comigo João Pessoa, Paraíba Eu quero falar pra vocês que João Pessoa tá cada vez melhor Vou já cantar, vou já cantar João Pessoa, Paraíba, essa é a noite Vem cá, senhoras e senhores Pops, calquei Faz muito tempo que eu não quero nada do que você quer Porque eu sentia com você na fase que nós começamos Agora eu sinto dez vezes mais forte por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz, infeliz assim Você me toca, mas o que me toca já não toca em mim Não conta as vezes que fui contar tudo e desisti na hora Tomei coragem de perder o medo e pra dar que não minto Estou sentindo que as pessoas sentem que eu não sinto nada Eu sinto muito, mas infelizmente, amor eu não sinto Eu vou cansado de inventar desculpas, eu estou cansado Eu estou certo, que nada dá certo, conversando errado Eu só desejo que você encontre Alguém que mediu o elo de sonhos que havia entre a gente É muito cedo pra pensar que é tarde e desistir de tudo É faz planos, esqueça o que ouve Toca a vida em frente Nós dois confomos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou do tempo no ponto final Nós dois confomos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou do tempo no ponto final Aqui trancado no meu quarto, o coração sangrando Eu reavalei os estragos que você me fez Com minha audição abaixo Ligando, passando mensagem Eu não me vejo com coragem de amar outra vez Quem sabe, cara Eu sei que sou culpado e parte E aí E aí Eu tento mudar mais todo mundo Em vez de iludir eu me iludo A vida tem jeito pra tudo Eu não tomo jeito Sem armas tô matando o tempo para ver se vivo Com medo de encontrar você Me escondo de mim Com minha audição Até minha alma está perdida Como é que eu recomeço a vida que você deu fim Com o pessoal Eu sei que sou culpado e parte E aí Em vez de iludir eu me iludo A vida tem jeito pra tudo As suas emoções de plástico mexeram comigo Não posso sorrir como antes A tristeza empata A era de rosto apagar Me sinto sem céu, sem chão O amor que tem no meu coração Se não morrer me mata Eu sei que sou culpado e parte Eu tento mudar mais não mundo Em vez de iludir eu me iludo A vida tem jeito pra tudo Eu não tomo jeito 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 Aqui trancado no meu quarto Coração sangrando Meu grande amor Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Canta João Pessoa, quero ouvir, quero ouvir João Pessoa Diga pra mim qual a razão Diga pra mim qual a razão Diga pra mim qual a razão Nenhuma carta pra lembrar Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora Eu preciso só saber Alô, João Pessoa Diga pra mim qual a razão João Pessoa João Pessoa no meu coração Meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh! Eu não podia imaginar Eu não podia imaginar Meu grande amor O meu grande amor O meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Eu hei de ver você bater em minha porta Tó, 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 tó Tó, tó, tó Dessa triste solidão A vida é isso e o mundo dá muitas voltas Talvez em uma delas você vá me encontrar Dessa triste solidão Eu hei de ver você bater em minha porta Tó, tó, tó É sempre assim quem ri por último ri melhor Dessa triste solidão A vida é isso e o mundo dá muitas voltas Talvez em uma delas você vá me encontrar Olha, eu sonhei você chorando Sem saber o que fazer Só porque me viu passando Com alguém sem ser você Pra quem não tava ligando Reagiu sem perceber Ah, que eu tô até pensando Tá doida que eu volto pra você Oi Errei quando acreditei totalmente em você A gente quando se apaixona, não quer nem saber Pensa que vai ser feliz e nunca vai sofrer Qualquer pessoa fica apaixonada, cega e surda É incapaz de aceitar conselhos como ajuda Pensa que vai ser feliz e nunca vai sofrer Eu devia ter notado Você me olhou Mas meu coração Despreparado Abandonado Nada pude dizer Você soube fazer Me pegou Eu comecei a gostar E quando eu ia te amar Eu vou lutar Para lhe tirar Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Vai levar tempo, mas eu vou Não é possível que eu não encontre outra pessoa Boa que esteja à toa Bem melhor do que você Eu sempre avisei ao coração A dor fica no peito, o sentimento frio Esquece o coração, o amor de brincadeira Só temos a saudade como companheira Pusse assim brincar com os meus olhos Aqueles olhos Alô, Duquinha! Vila da mão! Pusse assim brincar com os meus olhos Aqueles olhos Me perdi de tanto ar Agora estou no de amor Esse amor inconstante de mar Amado, desamado, ô paixão errante Esquece o coração Eu quis e você quis e ela não quis mais Amado, desamado, ô paixão errante Esquece o coração, amor de brincadeira Eu quis e você quis e ela não quis mais Opa! 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 Seu corpo sobre a nossa cama Juntinho ao meu As cariças, os beijos E abraços que você me deu Você pode até não voltar Mas procure entender Que ninguém vai te amar como eu Isso você vai ver As palavras que saem de mim Vem do meu coração Palavras sinceras, sensatas Não tem um em vão É uma pena você não notar E não compreender Que ninguém vai te amar como eu Isso você vai ver Se amanhã você vier me procurar Não vá pensar que eu nunca te amei Sabes que até chorei Pra você voltar pra mim Amanhã você vier, vier, vier me procurar E não me achar É porque já te esqueci Não vá pensar que eu nunca te amei Sabes que até chorei Pra você voltar pra mim Prefeito Cícero Lucena Aquele abraço Não ligue se eu lhe perguntar Não vá se estressar Se eu quiser saber Com quem é onde você está Que hora vai chegar 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 Não tô pegando no seu pé É quando a gente quer A gente vai à luta Mas não desliga o celular Eu vou lhe rastrear Porque quem é Ele não é ciúme Eu confio em você E vou estar sempre onde você estiver Mesmo estando ausente Vou estar presente A hora que você quiser Se for pra fazer Fazer amor Aí eu largo tudo E vou à luta Mas não desliga o celular Eu vou lhe rastrear Porque quem ama Cuida Eu vou cuidar de você É dar inveja A um amor assim Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora E você jamais vai duvidar Só basta ver se tá pensando em mim Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Só basta ver se tá pensando em mim Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá O chato invadiu o mundo, menino Oi Agora é a hora da gente Eu tô tão feliz, gente Que eu vi essa semana Os grandes nomes da música popular brasileira Nacional E até internacional Porque tem gente que faz sucesso no Brasil E é no mundo todo Cantando as nossas raízes As nossas músicas As músicas tradicionais Que vem lá desde o começo Dos nossos avós Pais E assim vai Luiz Gonzaga Jackson Pandeiro Trio nordestino Três do nordeste Enfim Tantas coisas gravadas com sucesso E hoje O pessoal cantando Mas eu vou começar Mas eu vou começar cantando aquela Que diz assim Vamos olhar pro céu Dê o tom aí Olha pro céu Meu amor Vê como ele está lindo Olha pro céu Olha pro céu Meu amor Vê como ele está lindo Olha praquele balão Lá pro céu Lá pro céu Vai subindo Vai subindo Uma dor Igual a essa Aquele domínio dessa O teu coração O céu estava Assim festa Porque era noite De São João Havia balão Só de baião No salão E no terreiro O seu olhar Que incendiou Meu coração E no terreiro O seu olhar Que incendiou Meu coração Ei São João Viva São João A festa mais animada Do mundo Vê que o pai aqui Sabe Sabe nadar Olha pro céu Meu amor Vê como ele está lindo Olha praquele balão Vê que lá no céu Vê que lá no céu Vai subindo Olha pro céu Meu amor Vê como ele está lindo Olha praquele balão Vê que lá no céu Vai subindo Foi uma noite Foi uma noite igual a essa Que tu me desse o teu coração O céu estava Assim festa Porque era noite Porque era noite de São João Porque era noite de São João Havia balão no ar Choque de baio Choque de baio no salão E no terreiro O seu olhar Que incendiou Meu coração E no terreiro O seu olhar Que incendiou Meu coração Salve salve a cultura nordestina Viva o povo brasileiro Viva a nossa origem Viva as nossas raízes Viva o nordeste Viva o Brasil Ah que eu nasci no lugar certo Na hora certa No dia certo No estado certo E no país certo Ah, 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 ah Boa jogador Esquenta a moreninha Esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu corpo Olha a cisão Esquenta a moreninha Esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Vamos a botiquinha Coisa se ficar melhor Pular umas e outras Cai dentro do forró Curtiram a ressaca O fora está seguro Ficou o comezinho No cantinho atrás do mundo Tem molharia Tem, tem, tem Tem que chove a canivete Eu sou teu, meu bem Tem coisa linda Tem, tem, tem Tem que chove a canivete Eu sou teu, meu bem Esquenta a moreninha Esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha Do meu coração Esquenta a moreninha Esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha Do meu coração Olha como é bom dançar isso aqui, ó Baixinho, baixinho A fogueira tá queimando Tá bonito O forró já começou Vamos, gente Rasta pé nesse Quem sabe canta A fogueira Levando o bracinho pra ficar bonito O forró já começou Vamos, gente Rasta pé Dança Joaquim Cozabé Luiz Cunhaiá Dança Jojão com Raqué E eu com Corsinha Traz a cachaça, mandé Eu quero ver, quero ver, pai a boa Dança Joaquim Cozabé Luiz Cunhaiá Dança Jojão com Raqué E eu com Corsinha Traz a cachaça, mandé Eu quero ver, quero ver, pai a boa Tá queimando Tá queimando Tá queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos, gente Rasta pé nesse Tá queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos, gente Rasta pé nesse Dança Joaquim Cozabé Luiz Cunhaiá Dança Jojão com Raqué E eu com Corsinha Traz a cachaça, mandé Eu quero ver, quero ver, pai a boa Dança Joaquim Cozabé Luiz Cunhaiá Dança Jojão com Raqué E eu com Corsinha A cachaça, mandé Eu quero ver, quero ver, pai a boa Vivo Nordeste, vivo Brasil Vivo o povo brasileiro E viva a Paraíba Ô, seu Luiz Ô, seu Luiz O seu deve tá feliz Onde o senhor tá? De lembrar Só de lembrar Que esse negócio aqui, ó O senhor deixou pra nós Vamos lá Ó, sonhei Que estava em Moscou Dançando pagode Russo Na Boa de Goçagô Ó, sonhei Que estava em Moscou Dançando pagode Russo Na Boa de Goçagô Parecia até o freio Daquele vai e não vai Parecia até o freio Daquele vai e não vai Vem cá, coça Coça com dança agora A dança do Coçagô Vem cá, coça Coça agora Coça com dança agora A dança do Coçagô Vem cá, coça Coça com dança agora A dança do Coçagô Coça com dança do Coçagô Vem cá, coça Coça com dança do Coçagô A dança do Coçagô Coça com dança do Coçagô Coçagô Quem é rico Coça com dança do Coçagô 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 Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente veda Mas o dia em que a poesia se arrependa É que as pedras vão cantar Liga o som, faz barulho Quantos aqui ouvem os homens eram de pé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram o inferno e outros eram Todos caí no seco no solo da minha mão Eu entrei cabeças apontado, esporado, esporado Cuidado não me toque o medo da solidão Vendendo meu companheiro, desatado, cantador Que desembocado primeiro, o assolido do meu amor É quando o tempo sacode a cabineira A bruxa toda vermelha O olho cego, a vagueria, pra corão do coro É quando o tempo sacode a cabineira A bruxa toda vermelha O olho cego, a vagueria, pra corão do coro Quantos aqui ouvem os homens eram de pé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram o inferno e outros eram Outonos caí no seco no solo da minha mão Eu entrei cabeças apontado, esporado Apoidado não me toque o medo da solidão Vendendo meu companheiro, desatado, cantador Desembocado primeiro, o assolido do meu amor É quando o tempo sacode a cabineira A bruxa toda vermelha O olho cego, a vagueria, pra corão do coro Wow! Eu entrei cabeças apontado, é por um tempo que eu vou fazer A bruxa toda vermelha O olho cego, a vagueria, pra coro Eu entrei cabeças apontado, é por um tempo que eu vou fazer Tem alguém que saiu de casa brigado com a sua namorada, com a sua mulher, com o seu amor Com o seu paquera, com o seu crush Com o seu fica Com o seu love, com o seu bebê, com a sua bebê Com o seu tudo ou com o seu nada Com o seu nada Mas que você não pode ficar sem ela Fale pra ela ou pra ela Se você sair brigado de casa com ela Meu amor Você me desculpa Porque quando a gente ama, mesmo a gente tendo razão A gente pede desculpa Porque quando a gente ama, o amor é verdadeiro Meu ex-amor, se não for, pede muito Paz comigo, final de semana Até devido que é segunda-feira Se dá meu gosto, se aquece meu corpo Receba o título de minha mulher Torna possível o quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus, se eu ouvir o seu Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito, se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito, se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Como um geólogo do seu coração Desde que eu deixe seu corpo sem pé Me põe solto num quarto trancado Que eu faça um pecado que nos leva ao céu Depois da volta da troca de afeto No seu apodéria Ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto G Ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto G Amar seus defeitos é minha virtude E mel não use sombra, não coloque Seu rosto é perfeito sem nenhum retor Não mude o corte nem pente os cabelos Você faz moda Sem seguir mudando Andes pulseiras e brincos pra quem Você usa joias Eu tenho medo Morro de medo de você mudar Quem muda o caráter muda a consciência Essencial Essencial Manter a essência Mesmo com arte O artificial Não destrói o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples mais bonita fica Como foi ontem que seja amanhã Eu nasci seu homem Eu vou morrer Seu fã Eu tenho medo de você mudar Corro de 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 medo de você mudar Oh meu amor Oh meu dia O meu amor O cabo apaixonado com a mulher dizendo Meu amor eu te amo também Eu vou falar a coisa pra você É pra se dourar e ficar rindo Bora! Vaqueiro que tem fé não tem vianar Sabe que Deus ouve sua oração É que depois da seca vem a chuva e pinta Deixando verdinho o nosso sertão Não tem dia ruim que seja pra sempre Não tem cada que não seja uma lição Tudo nessa vida é aprendizado Você só não pode aplicar no chão Se cair levanta Se cansa descansa Mas não desista Tente insista O que você sonha Deus realiza Mas não desista Tente insista O que você sonha Deus realiza Vaqueiro que tem fé não tem vianada Sabe que Deus ouve sua oração É que depois da seca vem a chuva e pinta Deixando verdinho o nosso sertão Não tem dia ruim que seja pra sempre Não tem cada que não seja uma lição Tudo nessa vida Tudo nessa vida é aprendizado Você só não pode aplicar no chão Se cair levanta Se cansa descansa Mas não desista Tente insista Tente insista O que você sonha Deus realiza Se cansa descansa Mas não desista Tente insista O que você sonha Deus realiza Tente insista O que você sonha Deus realiza Tente insista O que você sonha Deus realiza Procuro não acho defeito Jeitosa e elegante mesmo Como eu não ia me apaixonar Não tem mulher mais perfeita no mundo Quem tem o seu amor tem tudo Sorte minha de você, meu mar E aí? Linda, você é linda demais Foi desenhada por Deus Ele capixou cada detalhe seu Linda, você é linda demais Foi desenhada por Deus Ele capixou cada detalhe seu Amor meu Amor meu Procuro não acho defeito Jeitosa e elegante mesmo Como eu não ia me apaixonar Não tem mulher mais perfeita no mundo Quem tem o seu amor tem tudo Sorte minha de você, meu mar Linda, você é linda demais Foi desenhada por Deus Ele capixou cada detalhe seu Linda, você é linda demais Linda, você é linda demais Foi desenhada por Deus Ele capixou cada detalhe seu Amor meu Amor meu Tá chegando a hora da gente ir embora Mas vai dar tempo pra eu abrir o bar do Vicente Nery pra você Olha, da próxima vez que eu viajo a pessoa Eu quero fazer aqui o bar ou o boteco Tá? E eu quero vocês presente Mas vamos lá Vamos cantar duas músicas aqui Dê um som maior, som maior Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Com você Você apareceu em meu quarto Estendeu a mão Atirou em meus braços e beijou Com você E matando a paixão recolhida Em delírios e felicidade Em soluço você me dizia E de repente em menos de minuto Você se transformou no vulto E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou no vulto E logo desapareceu Quem sabe canta? Quem sabe canta? Quero ver Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Fala do mundo Meu bem como é maravilhoso sonhar com você Amor Como é triste se acordar E não te ver Oh, paixão menor Senta aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o show Nosso amor está por água abaixo Se deixar virar relaxo Temporal apaga o fogo Porque você não olha nos meus olhos Nem geme quando a gente Mais amor Mais amor Você só quer tomar banho sozinha Não vê novela Nem liga o som Diz que não tem nada bom E satisfaço o ego seu João Pessoa Quero ouvir Você se esqueceu Dentro dessa casa Eu venho e tu Por isso Jesus Explica-se Sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você que vai tomar a nele dizer Se vai me respeitar Se vai me respeitar como marido Que desse jeito não estou aguentando Se vai me respeitar como marido Se vai me respeitar como marido Se vai me respeitar como marido Não estou aguentando Não estou aguentando Não estou aguentando Vencida Pare de uma vez com esse desílio Talvez você precise de acolhinho Pra te mostrar o quanto Ainda te amo Eu era tão feliz Eu era tão feliz Eu tinha um grande amor Que um dia foi embora Só deixou saudade Agora quem eu sou Não teve dó de mim E isso dói demais E isso dói demais De dia eu chorei De tarde eu pendei De noite não tem mais Eu já tentei mudar Fazer com outro amor Mas juro que estranhei Nossa, eu não gostei Meu cor doacão João Pessoa, quero ouvir Me deixou Me deixou E eu tô sofrendo Eu tô sofrendo Oh, meu amor Depois que você foi embora Olha que aqui tá ficando difícil Tá ficando muito difícil Eu tô sofrendo Oh, paixão Mais uma, mais uma, mais uma Eu vou cantar agora Eu vou cantar agora uma do rei Reginaldo Ross Quem sabe cá Eu devia te odiar No entanto Só sei te amar Eu devia Eu devia E até Outro amor Procurar Eu devia Tanta coisa fazer De repente Veja o que aconteceu É Que o meu amor Mais uma vez Me desceu Eu devia ter coragem E dizer Dessa vez eu sei Que vou te esquecer Dessa vez eu sei Que vou te odiar Mas eu volto Eu devia Te odiar No entanto Só sei te amar Eu devia Te esquecer E até Outro amor Procurar Eu devia Tanta coisa Fazer De repente Veja o que aconteceu É Que o teu amor Mais uma vez Me desceu Eu devia Eu devia Ter coragem E dizer Dessa vez eu sei Que vou te esquecer Dessa vez eu sei Que vou te odiar Mas eu volto A te amar De uma pessoa Quem tá feliz Faz barulho Boa 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 Opa Show Grande Meu Deus do céu Eu devia 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 A bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal O teu cavalo preso do cabelo ao vento O salparando nossas roupas do ar A bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal O teu cavalo preso do cabelo ao vento O salparando nossas roupas do ar Tu vês, tu vês Quero ouvir! O teu cavalo preso do cabelo ao vento Conhece na luz da cabina Anoitece no meu coração Muita coisa trago nessa rima Só não cabe minha solidão Onde é que eu vou? Qual o caminho? Há de haver lugar pra iluminar nosso caminho Eu quero então dizer o amor Que todo mundo saiba Quero muito fogo pra toda essa falha Quero um verso novo pra continuar A fera quer que o mundo voa Todo mundo coma Vem rascando bala Vem cuspindo bala Quem manda as estrelas respirando gás Assim a minha natureza não aguenta mais Vamos lá! Fazer amor Fazer a luz do teu sorriso é natural Correr atrás do teu amor Ou sem juízo Viver contigo no jardim dos animais Por isso cara se dispara Quando você chega Minha noite é cega Sonho é de branco Eu ergo de casa e volto sem chegar Perigo é tudo que separa Dor e o sorriso Porta do inferno Dor e o paraíso Quando te procuro não encontro mais Assim a minha natureza não aguenta mais Vamos lá! Fazer amor Fazer amor Fazer a luz do teu sorriso é natural Correr atrás do teu amor Ou sem juízo Viver contigo no jardim dos animais Puxa aí você! Então pessoal, obrigado pelo carinho Por essa noite mágica Essa noite cheia de muita alegria Muito amor Obrigado! Não saquei o rei, eu saio zero de fé E outros verão Oh, todos caídos cegos no salo da minha mão Obrigado! Isso é só por lá do esforço Cuidado não me toque o medo da solidão Venendo meu companheiro Deserta no cantador Canto se foca no primeiro O açude do meu amor Deixa eu pensar Deixa eu pensar! É quando o tempo sacose a cabineira A tronça toda vermelha O olho cego, vagueia, procura do coro É quando o tempo sacose a cabineira A tronça toda vermelha O olho cego, vagueia, procura do coro A tronça toda vermelha O olho cego, vagueia, procura do coro O olho cego, vagueia, procura do coro O olho cego, vagueia, procura do coro Oh, todos caídos cego no salo da minha mão O olho cego, vagueia, procura do coro Apoilado não me toque o medo da solidão Venendo meu companheiro desatar no cantador Que dança enfocado primeiro a surgir do meu amor É quando o tempo sacoja a cabineira A luta toda vermelha O olho cego, vagueia, pantura no coro Quando o tempo sacoja a cabineira A luta toda vermelha O olho cego, vagueia, pantura no coro João Pessoa, quem tá feliz faz barulho Mas já se embora eu posso pedir uma coisa a vocês? Posso ou não posso? Vamos bater palmas pra Deus, que papai do céu é maravilhoso Obrigado meu Deus! Meu Deus! Obrigado João Pessoa, obrigado Todos que fazem a Prefeitura Municipal de João Pessoa Muito obrigado e muito obrigado Feliz São João pra todos, muito obrigado Que Deus abençoe a todos, muito obrigado Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado obrigado, obrigadomo garrafão Eu assisti a passagem da Aye Eu assisti com a escritura Eu assisti com a encurtura Eu assisti com os dineros Que vida Eu assisti com as EV Esperam Kafka Aber Be Música Música Toda honra e toda glória pro Salvador maior de todos Jesus Cristo Obrigado meu Deus Música 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 Música